O Esporte Clube Internacional apoia mais uma importante causa social, é o projeto Gol da Vida. Com o Grenal Beneficente aqui no estádio Beira Rio, ex-jogadores do Internacional como Dunga e Fabiano estão apoiando o projeto e ajudando a arrecadar fundos para ajudar várias entidades. Com a presença da torcida nas arquibancadas do estádio, é claro. Aqui comigo a Janice Cardoso, coordenadora dos projetos sociais do Internacional. Qual a importância de apoiar e ajudar essas crianças com um projeto como esse? Bom, na verdade o projeto já está acontecendo no segundo jogo, esse é o primeiro ano em que acontece com a participação dos atletas de Grêmio e Inter. No primeiro jogo foi arrecadado quase 50 mil reais, que entre as quatro entidades, deu mais de 12 mil para cada entidade. Para ter uma ideia, por exemplo, tem entidades como o Instituto Santa Rita, que precisava comprar macas e mesmo assim não consegue, né? Porque o valor desse tipo de equipamento é muito caro. A fundação do Inter também é beneficiada no projeto. A gente com uma parte da verba já está comprando alguns equipamentos, alguns móveis, utensílios. Pagamos algumas taxas esportivas, porque a gente valoriza muito o esporte. Então alguns atletas nossos, dos nossos projetos sociais, tinham que fazer troca de faixa de taekwondo. E a gente está usando essa verba que é muito importante. Todo mundo reconhecer a necessidade da responsabilidade social e o Inter é muito forte nisso há bastante tempo. E não só ex-jogadores da dupla Grenal, mas também torcedores comuns puderam participar do projeto, apoiando e gerando receita, inclusive, para o gol da vida, né? Exatamente. A verba maior, o que a gente mais arrecadou, foram o que a gente chamou de cotistas. Aquele cara que tinha sonho em jogar dentro do estádio do seu time com ex-ídolos e fazer parte e ajudar. Cada um pagou mil reais para jogar no time e a maioria que jogou no Olímpico quis jogar de novo no Beira-Rio. Isso prova de que, além de tudo, a gente está recebendo verba e está fazendo um evento bonito que todo mundo gosta. Então, com esse projeto internacional, encerra o ano das causas sociais antes do Natal, ajudando muitas crianças, dando um presente muito bacana para todas elas. É verdade. Nós estamos já com vários outros projetos para 2012, novos projetos sociais. Estamos fazendo todo o planejamento para o nosso projeto interagir, novas oficinas, novas atividades. Tudo para botar essa gurizada para sair das ruas, sair da situação de risco e poder, no contraturno escolar, desenvolver atividades saudáveis de cultura, de artesanato e, principalmente, esporte. Eu acho que a sociedade como um todo, quando se reúne, tem uma força extraordinária, né? Principalmente aqui no Sul, essa força de Grêmio Internacional, que os torcedores sabem o momento da rivalidade, o momento de se unir para uma causa justa, né? E se nós, como sociedade, não tomarmos algumas atitudes, não tomarmos algumas iniciativas, as coisas não se movem. Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente tem que se unir, juntamente com o poder público e tudo, para resolver as situações. O Tarciso, o Darley, o Romário vai estar amanhã aí, outros jogadores como o Zinho. Eu acho que essa força, né, que traz o torcedor junto, está perto de nós, né? Que antigamente só via o nosso arquibancado, agora está podendo conversar, tirar fotografia aqui, ver o ambiente do futebol. Acho que é muito legal, os empresários estando aqui participando hoje também. E quem tem o poder de trazer a mídia, ou trazer pessoas, tem que fazer alguma coisa para modificar aquilo que não está certo. Que a gente possa ter um ano com mais saúde, mais tranquilidade, né? Paz na família e que a gente possa ir caminhar para a Copa do Mundo, venha para o Brasil da melhor maneira possível e que a gente possa aproveitar e que deixe legado para a sociedade. Maravilhoso, né? Eu sempre venho apoiando, há anos que eu já venho nesse projeto e quando teve esse convite, eu não tive nem como nem pensar, eu aceitei de coração e com certeza isso vai beneficiar muitas crianças carentes, deficientes, que estão ali assistindo nós, aplaudindo. Então, é isso que nós estamos fazendo, mais que a obrigação do nosso. Eu já vim há muitos anos, quando eu era jogador aqui no Inter 96 e 97, eu sempre ajudei algumas crianças carentes. E agora, com o tempo, né, agora a gente vai trabalhar aí em cima disso aí para ajudar a beneficiar essas crianças e umas só elas também. Tem muitas coisas que nós precisamos ajudar e com certeza o apoio de todos aqui, né? Então, a gente vai conseguir, sim. Todas as felicidades do mundo para todos, né? Um Feliz Ano Novo para todos, um Natal para todos, né? E que seja feliz e acho que vamos tentar fazer o melhor, o bem, né? Que todo mundo vive em paz, né? Que as pessoas acreditam sempre na paz, existem pessoas boas, né? Então, acho que é isso aí. Feliz Natal para todos, Ano Novo, que a gente possa melhorar um pouco o Brasil. Inter, estaremos contigo, tu és minha paixão. Não importa o que digam, sempre levarei comigo Minha camisa vermelha e a cachaça na mão Minha camisa vermelha e a cachaça na mão